Aqui a gente está plantando uma muda de palmito jussara, fazendo o berço dela. Aqui eu fiz umas quatro vezes, cinco vezes o tamanho do torrãozinho, o berço. Agora eu vou pôr um pouco de grama cortada, resto de folha, eu gosto de fazer isso aqui para segurar a umidade. E conforme as aparas vão decompondo vai liberando nutrientes, matéria orgânica. Agora eu vou pôr a terra. É uma terra bastante argilosa. Coloquei até o nível do substrato do torrão, agora esse resto de grama eu vou cobrir aqui a planta para manter uma temperatura boa. Aqui ó, conforme ele for decompondo ele vai liberando nutrientes. Isso aqui é uma mudinha de palmito jussara que a gente plantou. Obrigado, Felipe do blog Plantando Vida.